Eis que hoje, dia 7 de janeiro de 2019, tô gravando dois vídeos na sequência, um calor danado, 36 graus aqui em São Paulo, sem ventilador, então vou falar rapidinho aqui. Acabou de sair uma pesquisa aqui de quem? Folha de São Paulo, pra variar. Dizendo o seguinte, maioria da população é a favor da educação sexual e da discussão de política nas escolas, diz Datafolha, e foi publicado pela Foice de São Paulo, né, Folha de São Paulo. Dos entrevistados, 71% concordam com a discussão de política nas salas de aula, enquanto 54% são a favor da educação sexual. Quando ele fala que 54% são a favor da educação sexual, lembrando que o Bolsonaro, se as urnas não foram fraudadas, ganhou com esse percentual, 55%, e a maior bandeira do Bolsonaro é justamente a politização da educação sexual na escola, na ideologia de gênero e afins, como que a pesquisa me traz esse número de 54% é a favor da educação sexual. Essa pesquisa é totalmente fraudada. Isso aqui não precisa... Essa aqui, eu acho que essa aqui é aquela tal daquela frase lá, que a pessoa cagou e sentou em cima. Porque essa aqui, às vezes eles até conseguem maquiar alguma coisa ali, a gente fica até na dúvida, pô, será que é verdade, será que não é? Mas essa aqui não dá. Se Bolsonaro ganhou com 55% e depois 55% é a favor de educação sexual nas escolas, aí o cara tá de brincadeira. E ele também tá lá, 71% sobre discussão de política nas salas de aula. Tudo bem, 71%. Dependendo de como foi feita essas perguntas aqui, eu também responderia que eu era a favor da discussão política na escola. A forma como eles fazem a pergunta, pra quem vai responder, te deixa meio numa corda bamba ali. A forma como eles fazem, quer ver? Assuntos políticos devem ser tema de aulas nas escolas? Claro que sim, você tem que estudar a história política da sociedade, das civilizações e tal. Mas o que a gente vê na realidade? A doutrinação. Na verdade você vê uma parte da doutrina, uma parte da política ali sendo escrachada e a outra sendo exaltada. Quantas vezes você já viu aí nas cartilhas do MEC aí a exaltação ao socialismo e a demonização do capitalismo? Mas, do jeito que ele faz essa pergunta, eu também responderia sim. Então, assuntos políticos devem ser tema de aulas nas escolas? Sim! O que não deve ter? A doutrinação. Aí que é diferente. Agora, a pergunta lá da educação sexual deve ser tema de aulas nas escolas? Aí eu votaria não. Essa pergunta aqui também é capiciosa, mas a educação sexual tem que ser dada pelos pais em casa. A escola não tem que dar educação sexual coisa nenhuma. Olha o absurdo que eles falam. Essa pergunta aqui não era nem para estar aqui. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui também. Todo dia, o Datafolha divulga alguma pataquada. Eu sempre costumo vir e falar a respeito disso porque a gente sabe que isso aqui é uma forma de manipulação da sociedade. É uma ferramenta de engenharia social e tal. Então, todo dia eles vão lançando essas fake news, essas pesquisas. E o povão começa a acreditar que, pô, se eu sou contra a educação sexual na escola, eu estou nadando contra a maré. Pô, se 54% da população é a favor, então eu acho que eu vou partir para aquele lado. E assim eles tentam ir manipulando a sociedade. Mas se depender de nós, não vão conseguir. A gente vai divulgando aqui o máximo que der. Lógico, tudo fica meio impossível. Por isso que tem várias opções de vários canais aí, conservadores. Que um sempre vai pincelar um pedacinho do outro aí. É um pedacinho que faltou em alguém. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.